Olá meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre a minha coleção de bolsas Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a França Felice Sou apaixonada pelo mundo da moda, da beleza Amo viajar, aliás, quem não ama, né? E aqui no Youtube a gente fala sobre tudo isso Então antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve Já ativa o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos E me segue no Instagram, estão sempre postando várias dicas e conteúdos Incríveis por lá Então vamos começar o vídeo Como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção de bolsas Acho que eu nunca divulguei isso aqui pra vocês aqui no Youtube Eu já tinha feito o que tem na minha bolsa, mas nunca tinha feito um... Não, acho que eu já fiz, um bem antigo, só a minha coleção de bolsas Mas agora está mudada completamente, está maior Porque eu amo bolsas, desde pequena minha mãe disse que eu sou a caradinha das bolsas Amo, 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 não podia haver uma bolsa Inclusive quando minha madrinha ia lá em casa Eu adorava mexer na bolsa dela Tirava tudo que tinha dentro Acho que pela curiosidade de saber o que uma mulher tem na sua bolsa, né? Uma criança, né? Imagina Então eu sempre fui alucinada por bolsa E não é à toa que hoje eu tenho uma coleção Não é tão gigante, tá? Não pensem que é uma coleção imensa Porque eu só tenho um cantinhozinho pequenininho no meu quarto pra deixar Mas eu amo todas elas E eu vou começar pela primeira bolsa de marca que eu tive Tipo, marca, vamos dizer, não sei se ela chega a ser uma marca de luxo Pra nós em Brasil ela é, mas lá nos Estados Unidos eu acho que ela não é tão dita assim como marca de luxo A minha primeira bolsa de marca, assim, foi uma Michael Kors, que eu já vendi, né? Não tenho mais ela Porque eu comprei na alucinação no momento de Meu Deus, ela tá muito barata Em vez de pegar uma bolsinha mais bonitinha Que eu sabia que ia usar mais Não, eu peguei uma bolsa que era o que eu queria no momento, né? E aí, como a gente vai mudando, eu acabei vendendo ela Mas essa aqui é uma Umid's Fees Que é a minha primeira Hades Page Eu confesso que eu não uso mais ela, né? Tanto quanto gostaria Porque eu não sou muito fã de, tipo... Quer dizer, não é que eu não sou muito fã, né? Que a gente não tem como acho aqui no Brasil andar com a bolsa aberta, assim Porque é meio complicado, né? Então ela... Assim... Corradinha, toda bonitinha, preta E dentro ela é toda rosa, meia, por isso que ela é toda rosa Ela só tem um fecho aqui no meio Que é o único fecho que tem Você consegue colocar aqui o celular, carteira e tal E o resto ela é aberta Ela é assim, muito maravilhosa Tem essa alcinha e também tem a alça maior Se quiser colocar Dá muito, muito, muito tempo que eu não uso ela Mas eu amo como foi ver a primeira Eu não me faço dela Não, não é mesmo? Eu vou mostrar todas as Michael Kors e Kate Spade que eu tenho Então, e depois a gente vai indo para as outras marcas Passa aí produção com nós Todas essas aqui que eu comprei Eu comprei na viagem em Orlando Sempre comprei lá Ou em Orlando, ou Miami Mas sempre lá nos Estados Unidos Essa aqui, ela é muito maravilhosa Eu adoro ela Eu sempre boto ela para bater, como falam, né? Eu gosto bastante Ela foi bem baratinha Mas ela está inteira ainda De tanto que eu já usei E não tem nenhum arranhão Nem nada Eu amo essas bolsas Por mais que para lá Aqui no Brasil é muito caro Mas lá nos Estados Unidos Consegue fazer umas promoções muito boas E por mais que seja uma bolsa mais barata Ela tem uma qualidade muito boa Então eu gosto bastante das bolsas da Kate Spade Da Michael Kors Essa aqui ela tem a salsona Ela é bem básica, assim E só tem esse bolso aqui dentro E um bolso aqui fora Que é o que eu geralmente boto no celular E é isso Eu gosto bastante quando eu vou sair Tipo, rapidinho Coloco a carteira Celular E é isso E ela Acabou bastante coisa, assim Ela parece ser pequena Mas ela acaba bastante coisa Eu gosto bastante dessa aqui Essa aqui ela é bem antiga já Mas ela está inteirinha ainda Próxima, Michael Kors É, Michael Kors não Kate Spade Eu estou viajando Essa Kate Spade eu comprei ano passado Confesso que usei menos do que eu gostaria Eu não usei muito ela Porque também Por questão dela ser Uma bolsa aberta Ela é saco Mas ela não é aquela saco Que ela fecha completamente, sabe? Eu não Ela não dá jeito de fechar Então ela é aberta E eu também achei ela não Muito prática na hora de pegar Qualquer coisa aqui dentro Porque ela não Ela não fecha muito Ela também não abre muito Mas ela é linda Maravilhosa Eu amei Quando eu vi ela Eu estava com outra bolsa na mão O Alisson sabe bem da história, né? Eu estava com outra bolsa na mão Eu já estava no caixa Esperando para mim Passar a bolsa E quando eu enxerguei ela Eu disse Meu Deus Eu preciso ir lá ver essa bolsa Ele ficou na fila E eu fui lá ver E aí eu troquei Porque me apaixonei por essa aqui Achei sensacional essa estampa Que toma super tendência, né? E com rosa ainda Imagina se eu não ia amar, né? E daí eu peguei ela Ela é, como eu falei, esse saco Ela tem essa alcinha Acho que eu vou usar ela assim, ó Acho que também é mais legal Ela tem a alça maior E aí dentro ela é completamente... A noite de tecido ela é com o próprio couro aqui dentro O couro de fora É um couro mais nudizinho dentro Ela só tem um bolsinho dentro E esse bolsinho aqui fora E era isso Quero usar mais ela Porque ela está muito tempo guardada no guarda-roupa, né? Não tem que botar ela para a Jô E eu sou assim Eu tenho bolsa Não dá ter Eu tenho bolsa para usar Porque cada dia eu estou com uma bolsa diferente, né? O Larissa não sabe Dependendo do look eu vou lá e troco a bolsa Então, tipo... Ultimamente eu tenho usado uma da Michael Kors Dali comigo Acho que eu mostrei tudo aqui Despeide agora Como eu estava falando Vou mostrar da Michael Kors Que é a que eu estou usando agora ultimamente Como ela é rosa Não dá para ver aqui Não dá para ver aqui Como ela é rosa metalizada Eu amo Mas tem looks que daí ela fica muito... O look já está bem charlativo Eu vou botar ela Aí vai ficar mais charlativo ainda, né? Então aí eu troco Boto uma preta Eu boto outra cor Mas eu amo essa bolsa Eu acho ela linda Dá um up em qualquer look Qualquer, qualquer E ela é muito grande E você pode usar assim, né? Como eu estou segurando Com essas duas alças Ou com a alça mais compridona Confesso que eu com essas alças de corrente Eu tenho um certo problema Porque mesmo tendo essa parte aqui de couro Elas não param Dependendo do tecido da roupa Daí é meio chato, né? Mas a gente usa igual Eu uso ela transpassada também Ela é muito, muito, muito grande Ó, ela tem esse fecho aqui Ela tem dois compartimentos aqui dentro Inclusive é a que eu estou usando normalmente De coisa aqui Ela tem esse compartimento Tem um compartimento com fecho E tem o outro compartimento atrás E aí aqui atrás da bolsa também Ela tem outro compartimento Que é onde eu coloco o celular Geralmente ele é com... Como é que chama isso aqui? Com ímã? Com um botão de ímã E eu acho ela muito, muito linda E ela cabe bastante coisa Por exemplo, aqui eu estou com carteira Estou com uma balinha Estou com gloss Estou com um álcool Estou um caralho bastante Bastante coisa mesmo Eu acho lindo esse modelo Outra Michael Kors Eu amo de paixão É essa aqui Ela é mais curta mesmo Ela é tipo baguete Assim, pra andar abaixo do braço mesmo Eu amei ela Ela tinha outras cores Mas eu amei Comprei a preta Ela é um pouco menor Do que aquela outra que eu mostrei antes Ela tem um compartimento só E esse compartimento aqui atrás Que geralmente é onde eu vou Com o celular, né? Mas ela é maravilhosa Eu estava... Antes de comprar essas outras Eu estava amando usar ela Ela tem três compartimentos Só que o compartimento é menor Como eu falei Ela tem um compartimento igual ao da outra ali Com o fecho no meio Só que o espaço entre elas é menor Mas mesmo assim cabe bastante coisa E ela tem mais um compartimento aqui, ó Além do compartimento de trás Eu acho ela linda Eu gosto bastante de usar ela pra sair Maravilhosa Acho muito chique esse modelo E daí você pode usar assim, ó Um pouquinho mais comprida Mas nem tanto Ou bem embaixo do braço mesmo Encheu o baguete mesmo Outra bolsa que eu comprei também Que eu não tinha... Eu tinha uma pequenininha Que é aquela Kate Spade Mas no caso na viagem eu não tinha levado E eu queria uma menorzinha Pra quando fosse sair assim Só carteira, celular e tal Aí eu comprei essa aqui Que é uma Michael Ports também Ela tem esse pedaço aqui de corrente Mas é alça de couro, né? Ela é só assim É bem pequenininha Ela não cabe Muita coisa Só o celular e a carteira O mesmo celular Quase não cabe Mas ainda cabe Dependendo da capinha Ele não entra Por exemplo, se é essa capinha Que eu tô aqui Ele não entra Mas naquelas capinhas Mais compactazinhas Ele entra aqui E também tem aqui atrás Só que aqui atrás Realmente ele não entra Então aqui atrás Eu não gosto quase nada Não sei o cartão Alguma coisa assim Ela é assim Bem básica Mas eu achei ela linda Com os cabezinhos Dourados Vou mostrar agora pra vocês A grande da Michael Ports Que eu tenho Eu lembro que Tem um modelo que eu queria Bastante Na época que eu comprei Aquela primeira Michael Ports Que eu tive Só que ele tava muito caro E agora Quando eu fui comprar Essa outra Eu pensei nele Só que ele é um modelo aberto Como eu falei pra vocês Pra viajar e tal Tem que ser um modelo Com fecho, né? Porque senão Coisa o risco de qualquer coisa, né? Principalmente ser roubada Não sei nem ver E aí eu comprei essa aqui Faz uns dois anos já Eu acho Eu acho ela linda Ela tinha vários tamanhos Na verdade Acho que esse aqui É o tamanho maior dela Eu acho ela bem parecida Com aquele modelo antigona Das manchilas De uma foto Pra vocês verem Não é idêntica, né, gente? Mas é um modelo bem parecido Ela tem a alça Aqui Tem essa alça aqui E ela tem compartimento dentro Que é um taco, né? Cabe tudo e mais um pouco ali dentro Cabe bastante coisa Tem um fecho Aqui Bem grande Bem, bem, bem grande o fecho Tem mais uns quatro bolsinhos E aí aqui atrás Ela tem um bolso também Tem um outro compartimento aqui Que é onde eu tava usando o celular Acho ela bem boa De tamanho Pra viagem E tal Acho que da Michael Kors E da Kate Spade É isso Eu comprei uma da Guess também Que é esse modelo aqui Até comprei lá Em Orlando E até aqui a gente viu Eu comprei Acho que foi 32 dólares E a gente viu ela na Outlet Não era bem a cor igual Mas o modelo era igual A gente viu na Outlet Aqui Perto daqui de Balneário Porto Belo, né? Outlet Ah, foi de 100 reais Então Vem sem a diferença De 32 dólares por 800 reais Na promoção ainda Essa aqui Eu acho bem linda Essas formas da grama Eu gosto bastante A minha Michael Kors Ela tem monograma, né? Essa da Giale Que eu achei bem bonita também Bem chique Ela tem essa alça de corrente também Com a cor aqui E dá pra usar assim Ela é comprida Ou também Estilo a Michael Kors Que eu mostrei pra vocês É assim Mais curtinha Ela é bem espaçosa Bem grande É bastante coisa Ela tem aqui uns bolsos Que dá pra botar o cartão E tem outro bolso aqui E ela cabe bastante coisa Eu gosto bastante dela também Acho ela bem bonita E ela vai com tudo também Por ser uma cor mais base Ela não é preta Mas ela combina com bastante coisa Agora Teve uma... Não sei se foi ano passado Dois anos atrás Que voltou aquela bolsa Saddlebag da Dior Eu tava louca Naquele modelo Só que, claro Os mortais não tem dinheiro Pra pagar Naquela bolsa, né? Então eu comecei a procurar na internet Pra ver se eu achava Algum modelo parecido Ou algum inspired E eu achei esse aqui Que ela é igualzinha 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 São muitos detalhes, né? Claro E também não sei a qualidade Que tem uma bolsa da Dior Mas eu tava apaixonada Eu acho linda esse modelo Maravilhosa Ela tem uma alta Ela é assim Aí ela tem um espacinho Que eu confesso Que ela não é tão espaçosa Porque ela é meio anatômica, né? Dá pra ver aqui Que ela não tem um... Não é reta, né? Então aqui Acaba perdendo um pouco o espaço Vai ter espaço Mais nesse canto aqui mesmo Mas eu acho ela linda Gosto bastante De fazer foto com ela Eu usava bastante ela Pode usar assim Engarrando na mão Pode usar assim Embaixo do braço E aí ela tem A alça também Essa alça também é maravilhosa Eu também tava com vontade De comprar uma baguete Uma baguete mais diferente Assim, tipo Não parecia com aquela Viana Dior Dá, Dior Não, não é louca Da EcoCore E aí eu encontrei Essa aqui na Zara Que ela era mais basiquinha Mas eu amei esse fecho aqui Que o fecho tá super em alta agora Então eu comprei ela Ela é bem básica Ela só tem esse detalhe Do fecho aqui Que eu achei lindo E ela tem uma alça maior também Se quiser colocar ela Vê com ela E ela é básica aqui dentro, né? Não tem bolso nenhum É só o buraco aqui Pra colocar as coisas E era isso Mas acho ela linda Linda, linda, linda Fazer foto Eu uso, né? Eu não compro só pra fazer foto Eu uso igual Ela dá pra usar tanto Agarrando na mão Quanto baguete também, né? Debaixo do braço Ela fica mais confortável Do que aquela outra Porque aquela outra Ela tem alça muito curta Então ela fica muito justa Outra bolsa também Que eu tava querendo muito Era aquela Eu acho que é Booktouch Da Dior Maravilhosa Mas, né? Ela tá Money, né? E então eu vi essa inspiração Na Zara Inclusive vocês já viram No vídeo de comprinhas Quem não viu Vai lá pra ver Eu vou deixar aqui nos cards Aqui em cima E no box de informações Eu mostrei ela Falei valores Tudo pertinho Ela é maravilhosa Toda, toda, toda Provavelmente feito à mão, né? Esse bordado Ela é toda bordada mesmo Linda, linda Mas ela é assim Ela é bem saco mesmo Tacou as coisas aqui dentro E era isso Ela cabe bastante coisa Ela pode ser carregada assim Ou ela tem a alça Que é com a mesma estampa da bolsa Só que ela é O mais resistente Porque ela tem o polinho junto E ela cabe bastante coisa Tipo, ali tá cheio, cheio, cheio de coisa E ainda cabe mais Vamos para Outra bolsa também Que eu tava procurando muito Uma inspiração A Balenciaga Classic City Maravilhosa Eu confesso que Antigamente quando ela era mais nova Eu achava horrorosa Mas é que agora Que nós vamos usar mais Mais de idade, né? Que entende um pouquinho mais Ó, eu acho ela Perfeita assim A cara da riqueza Muito chique E daí eu achei na Constance Na Constance Uma inspiração E aí comprei Que ela tava na promoção Inclusive Eu queria comprar outra cor Na verdade Tinha uma caramelo Que tinha Porque a caramelo não tava na promoção E tinha uma verde também Mas a cara verde também não tava Aí eu peguei a branquinha mesmo Ela é muito 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 boa Ela é maravilhosa Eu tenho usado mais ela Porque Tem muita bolsa Tem muita bolsa aí pra usar ainda também, né? Mas ela cabe muita coisa Muita, muita, muita Ela é um sacão Assim Dá pra sacar tudo que quiser Aqui Tem duas Dois compartimentos Assim De saquinho E tem um com fecho Tem um com fecho aqui na frente Também Porque ele é bem grande Cabe o celular aqui E ela é muito boa Tipo, ela é de couro E ela é maravilhosa E tem a alça, né? Se quiser usar ela Só assim no braço Mas eu gosto bastante dela Porque ela é muito, muito, muito prática Vamos agora Para os meus rodons Que são os meus nenenzinhos Que eu nunca na vida imaginei Que eu iria ter Mas Nossa, legal me arrepiar Só de falar Porque Vou contar as histórias pra vocês Nunca na minha vida Que eu imaginei que ia ter uma bolsa De luxo, né? Não que seja cara, né? Então não tem condição de pagar nas caras Mas eu sempre, sempre, sempre Sonhei em ter Quem não sonha na verdade Eu acho Tipo, eu sempre sonhava Em ter bolsas de luxo Bolsas de marcas mais caras Mas nunca achei que seria possível Até que No ano passado Eu ganhei Vai ser da minha mãe Minha primeira bolsa de marca Nossa Eu chego a ficar nervosa Só de falar Né? Vamos fazer vídeos pra vocês aqui Falando um pouco mais Sobre essas peças E sobre as marcas em si E contei Se vocês gostam Do tipo de conteúdo Que daí a gente vai trazer pra vocês Então, como eu disse Nunca na minha vida Que eu imaginei que eu ia poder ter uma bolsa de marca Mascara, né? E aí eu ganhei essa E ela é perfeita Eu amo, amo ela de paixão Ela é preta básica Tinha a opção do dourado ou o prateado Eu resolvi comprar o prateado Tem a alcinha Ela tem dois compartimentos Aqui E tem um no meio Se quiser guardar uma coisa Mas não tem fecho E aí se quiser sair sem carteira Tem a opção de colocar Não dá pra ver Mas ela tem a opção de colocar Quatro cartões Tem a opção de colocar aqui Se quiser sair sem carteira E eu acho ela muito maravilhosa Eu amo essa bolsa de paixão Ela é muito, muito linda Muito versátil Ela... O couro dela é super resistente também Ele já é meio ranhuradinho Tipo, ele não tem perigo de arranhar Porque ele já é meio ranhadinho Ele não é liso, liso, liso Então É uma bolsa Como dizem de entrada Muito maravilhosa Porque ela não é das bolsas mais baratas Ela também não é uma bolsa muito cara Digamos assim Depois a gente vai fazer um vídeo Falando mais sobre isso E daí a gente conta melhor pra vocês Mas essa foi a minha primeira bolsa de marca E eu... Até hoje eu não acredito Até hoje eu olho pra ela e digo Meu Deus Né? Muito obrigada Então vamos para a segunda bolsa de marca Na viagem Quem viu o vlog de Orlando Quem não viu Vou deixar nos cards também E no box de informações Já viu ela É... Tavamos passando pela Prada Mil Mil Lá em Orlando tem um outlet Tem uma loja no outlet E a Prada e Mil Mil são da mesma tona Né? Que é a Mil Cha Prada E elas ficam tipo No mesmo lugar Separando assim Um lado Mil Mil e o outro lado da Prada E aí a gente entrou, né? Só por desencargo Só pra ver Só pra matar a curiosidade Porque a gente nem sonhava Que poderia comprar uma bolsa da Prada Ou uma bolsa da Mil Mil, né? Porque eu achava que era muito caro Não que não seja, né? Mas Tipo Se tu for comprar uma Michael Collins Fora de promoção É o preço que eu paguei Nessa Mil Mil Aqui Entendeu? É... Daí vamos parar a animulação Então vamos mostrar pra vocês Qual que é Eu comprei essa aqui Mil Mil Maravilhosa Grande Vocês já pensaram Pagar 400 dólares Numa bolsa Mil Mil Grande? Foi isso que aconteceu Então, olha só Ela tem esse bolso aqui na frente Aqui Cabe um celular Ela tem o mesmo bolso atrás Também cabe o celular Pode passar onde quiser Eu só não uso mais ela Claro, se tu nem lembrava Dessa bolsa, né? Que eu tava tirando as bolsas Pra fazer o vídeo Se tu nem lembrava Dessa bolsa, né? Pior que eu não lembrava mesmo Mas é que eu só não uso mais ela Porque o couro dela Ele é muito fácil De arranhar Inclusive No aeroporto Quando a gente tava voltando A viagem Eles arranharam minha bolsa Tipo, ela tá toda arranhada Aqui na frente Não sei se dá pra ver aí Mas aqui nesse meiozinho Aqui ela tá toda arranhada Ele eu dou Eu não quis mais usar Mas agora eu vou voltar No avarelo Que nem é Compo eu vou usar, né? Não é pra deixar guardado Então ela é um sacão grande também Ela cabe bastante coisa Tipo aquela da Constância Que eu mostrei pra vocês Ela tem um bolso aqui dentro Um fecho E ela tem a alça Ela também E ela fecha por imã Ela fica completamente aberta Ela fecha Só que ela fica abertinha aqui Nos ladinhos aqui Mas ela é muito maravilhosa E a cor dela também é linda É um cinza Meio nude Não sei explicar a cor dela aí Mas ela é bem coringa E cabe bastante coisa Porque essa aí, sim Cabe bastante coisa Ela é ótima Mas para a minha última A aquisição foi A minha primeira Gucci Eu sempre sonhei Em ter uma bolsa Gucci Inclusive achei que a minha primeira bolsa Seria uma bolsa Gucci Só que no momento Que a gente vai comprar Que a gente foi ver Escolher Eu optei pela Samoran A Gucci estava um pouquinho mais cara Eu achei que ia compensar mais Eu comprar a Samoran Estava, pô Não sei se era mil reais Mais barato Eu achei que era bastante Money mais barato Então eu optei por comprar A Samoran primeiro E aí depois Quando fosse o momento Eu disse pro Alice Que daí eu ia ganhar A minha Ia comprar A minha dar A minha primeira Gucci Então Desde que Eu mexendo no Facebook Apareceu Essa bolsa Maravilhosa Com preço mais maravilhoso ainda Que é essa Gucci Petirininha Ela cabe carteira Ela cabe o celular Cabe mais algumas coisas Tipo Cabe a chave do carro Cabe um blouse E é isso Mas tipo Ela é maravilhosa Pra Se é aquele dia ali Que você só quer levar isso Ela é perfeita Porque ela cabe bastante coisa Pra ela, né Digamos assim Porque olhando assim Eu acho que não cabe nada Dentro dela, né Mas claro Cabe uma carteira Não muito gorda, né Mas um porta cartão O celular Machado do carro Um blouse Cabe aqui E eu amei Apaixonada por ela Muito, muito, muito Apaixonada Ela é com alça de corrente Né Ela tem o GG Eu amo esse modelo Assim da Gucci Eu acho que é sensacional Eles têm outros tamanhos E ela é maravilhosa Ela é assim dentro Ela é clarinha por dentro Ela tem um suedezinho claro E ela é assim E a parte mais linda dela É esse coração Que vem aqui atrás Olha que lindo Eu acho ela muito maravilhosa Eu faço bastante Eu queria a verde dela Na verdade Era a que eu Descolhava Mas não tinha Ela tinha a vermelha A preta e a branca E eu falei Não, preta eu já tenho Branca eu já tenho Então eu vou pegar a vermelha E foi um acerto Porque eu não parei de usar ela Então quando eu quero Dar um up no look Eu coloco ela Quando eu tô com a blusa rosa Eu coloco ela Quando eu tô de qualquer jeito Eu coloco ela Porque ela combina com tudo Apesar de ser vermelha Eu acho que Ela combina muito Eu pra cor de bolsa Eu não tenho problema Porque o blog Tá combinando coisas Então como você sabe Eu não sou uma pessoa básica Né Então eu Também faz diferença Mas vai dar o livro Você vai combinar ela Com qualquer coisa É Como diz o Arras Até dormir com ela Eu vou dormir com ela Porque É Milagre Ele não tem dito Né Porque ele geralmente fala Eu vou dormir com o sofá Hoje Porque ele diz que Tudo que eu ganho Que eu compro Alguma coisa assim Que é muito saudadinha Ele diz que eu vou dormir com a coisa Não vou na cama E vou mandar ele pra fora Mas aconteceu Mas aconteceu na primeira noite Que mentira Mas eu tipo Eu olhava pra ela Assim Eu não acreditava Acho que foi tanto É Tão esperado Esse momento De ter a primeira Gucci Que tipo Quando eu ganho Quando eu comprei Eu não acreditava Sério Eu não acreditava Eu acho que até hoje Eu não acredito Eu olho pra ela Assim E às vezes Eu fico pensando Meu Deus E é isso gente Essa é a minha coleção de bolsa Pode ser que aumente Daqui um pouquinho Pra você ver Ou de boa também Né Não sei Eu acho que agora Com essas que eu tô aqui Eu tô muito feliz Porque eu acho elas Todas lindas Cada um É diferente da outra Não tem nenhum momento Igual a outra Então Depende do dia do humor Tem uma bolsa Pra cada dia ali Né E É isso Se caso Aconteça De aumentar Esta coleção Eu volto Pra mostrar pra vocês Tá bom Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esquece de dar um joinha Pra ajudar a divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Ativar o sininho Pra receber as notificações De sempre Pra postar vídeos novos E me sigam no Instagram Que é França Felice Que eu posto muitos Conteúdos Incríveis por lá E se vocês têm alguma sugestão De algum vídeo Que queiram ver aqui no canal Deixem aí nos comentários Que eu leio todos os comentários E respondo todos esses Tá bom É isso Beijinhos no coração E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí